A Escolinha Craques do Futuro da cidade de Capoeiras está na final do Campeonato do Agreste Sub-17. A garotada desfilou aqui muito talento e Tomás foi o craque do jogo, marcando dois gols e a Escolinha Craques do Futuro vencendo por 3x1. Só agradecer a Deus aí, né, pela partida de hoje. Treinar a semana inteira aí, treinar, treinar, pra na final chegar voando, né. Vamos com tudo aí pra final e vamos sair como campeão do campeonato, se Deus quiser. Pra mim, Gilmar, é gratificante demais você estar aqui também nos prestigiano. E essa garotada fizeram uma grande partida, todos os atletas estão de parabéns, todos que me ajudam, a comissão técnica, a garotada do Sub-15 que infelizmente nós viemos a perder o jogo de 3x1 e estamos eliminados nessa categoria Sub-15, mas nós temos que botar uma coisa na cabeça, a garotada do Sub-15 levantar a cabeça, foi a primeira competição. A garotada do Sub-17, velho, estão de parabéns, junto com todos os torcedores lá de Capoeiras que estavam nos apoiando, nos assistindo. Então só tenho a agradecer a todos os capoeirenses, todos os garotos de Caetés que estão nos ajudando, Tomás que vem de Salobro também, deu uma grande força ao nosso grupo. Então vamos comemorar, está todo mundo de parabéns e se Deus quiser fazer uma grande final e se Deus quiser em busca do título, Gilmar. Parabéns, Mali, vamos pra final, vamos ser campeões. Se Deus quiser, vamos agora comemorar em Capoeiras. Apenas, Mali, vamos pra final, vamos para final, vamos para final, vamos para finalizar. Obrigado.